Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e continuando o nosso curso de Office, mais especificamente utilizando o LibreOffice, que já tem os atalhos aqui na minha área de trabalho se você não sabe como criar esses atalhos, temos vídeo aula ensinando no curso de Linux Ubuntu independente do seu sistema operacional, você pode utilizar o LibreOffice e aqui a tela do LibreOffice vai ser a mesma para todos nós então eu vou abrir ele, LibreOffice, que também pode ser, eu posso abrir ele no menu iniciar aqui do lado observe que ele carrega bem rápido bem, vamos a introdução da aula para você entender o que você vai aprender esta aula vai ser focada para os usuários mais leigos então se você já sabe utilizar o LibreOffice, esta aula não é recomendada para você mas você que está aprendendo, que não sabe utilizar, e eu vou ensinar do básico e vou progredindo então as vídeo aulas vão ter uma numeração na playlist que você vai vendo, sempre as primeiras aulas, as primeiras 5 aulas, pelo menos são das introduções básicas daquela ferramenta e a partir daí já começa a avançar ensinando outras partes então é isso que será abordado nesta aula, ok? você que é leigo, que está começando, que não sabe utilizar o Office e não sabe utilizar também para produtividade, para empresa, como que você vai utilizar isso você primeiro precisa aprender a utilizar as ferramentas que ele tem para você imagine que isso daqui, que está sendo mostrado, é uma folha igual a uma folha de caderno, ou uma folha A4 de impressora, uma folha comum então do mesmo jeito que você precisa formatar um texto, o que seria isso? lembra nas aulas de português que você tem que alinhar o texto certinho tem que ter o título, as vezes você destaca o título e coloca maior você colocar vírgula, ponto, configurar o seu texto o mesmo que você faz na mão, com caneta e a folha isso aqui no computador, é o mesmo procedimento, só que de forma virtual de forma no computador, né? então no computador você consegue fazer os mesmos passos que você conseguiria uma folha, escrever um texto manualmente se você quiser fazer um recibo manualmente com a mão você vai lá, vai escrever, vai colocar todas as informações vai utilizar ponto, vírgula, acentos, é claro só que aqui no computador, ele também faz o mesmo procedimento claro, ele tem alguns recursos a mais por exemplo, se você quiser adicionar uma imagem é muito mais fácil quiser adicionar a locomarca na empresa se fosse na mão, você teria que imprimir recortar e colar manualmente então tem muitas possibilidades aqui vamos conhecer aqui, é bem fácil não se assuste com as opções que tem aqui essas opções aqui, são para facilitar vamos aprender como alinhar o nosso texto observe que essa folha aqui, que a gente está vendo tem esse traço esse traço aqui, essa barra em pé, podemos dizer assim essa barrinha aqui, ela fica piscando a partir dela para frente, começa o seu texto aqui, automaticamente, quando você abre o LibreOffice o editor de texto ele tem essas margens aqui então, nessa primeira videoaula, não vamos mexer nessas margens isso é o que? para ter um espaçamento, para o texto não ficar grudado aqui no canto porque quando você imprime, às vezes não fica legal por isso que tem esse espaçamento então, nosso texto começa aqui e termina aqui na frente observe que tem, ó tem essa imagem aqui, em cima dele que representa que aqui é o começo e aqui é o final eu vou escrever, ó, meu nome ó, Rafael beleza escreveu observe, ó agora eu vou fazer o mesmo procedimento, mais devagar coloquei o R ele vai continuando, ó a barra em pé, ó A então, ele, essa barra aqui, ó do seu texto, onde que ela estiver você sabe que é onde vai vir o seu texto a partir dela para frente, ó se eu colocar o A agora ele aparece e essa barra em pé vai para frente assim por diante então, você vai escrevendo o seu texto escrevendo o que você quiser eu vou colocar aqui, ó é exemplo de título beleza coloquei exemplo de título aqui no começo esse vai ser o nosso título qual configuração que eu posso colocar para esse título aqui em cima na barra de formatação que você configura o seu texto tudo que você colocar aqui será aplicado ao seu texto ok então, aqui em cima eu vou clicar aqui no meio ó tudo que você passa a setinha ponteiro do mouse ele te mostra o que que é então, mesmo que você não saiba ó se eu colocar aqui, ó ele está dizendo o que? centralizado se eu clicar ele vai alinhar o meu texto ao centro da página se eu clicar aqui do lado ele vai alinhar ao que? ó ele fala para mim ó alinhar a direita então você pode acostumar você que está aprendendo a passar o ponteiro e esperar centralizado alinhar esquerda alinhar direita então ele fala para mim ó onde que vai ser alinhado e aqui justificado se eu clicar aqui ó o meu texto começa aqui ó da direita se eu clicar aqui para a esquerda essas quatro opções são de alinhamento e não é difícil de gravar porque até mesmo a própria ferramenta te fala o que é então se você esquecer alguma dessas opções que a gente vai aprender durante o curso quando você passa o ponteiro ele te fala como esse título é é um título que eu quero que seja em destaque eu posso deixar ele centralizado o que que eu faço como que eu faço aqui ó para pular para a linha de baixo eu aperto a tecla enter se você olhar no seu teclado aí ó a parte de letras depois aí do L você se diria para a direita tem uma tecla grande que ela tem uma seta com uma curva para baixo esse é o enter ó apertei enter beleza o enter quando você aperta ele ele reconhece a configuração anterior o que que é isso essa linha de cima ela é centralizada então quando eu utilizar o enter depois desse meu título centralizado ele vai reconhecer as configurações anteriores a ele então por isso que aqui está centralizado e não alinhado da esquerda porque tudo que você configura em uma linha e você pula para a outra ele vai reconhecer a linha anterior se meu título vou explicar de novo se meu título estivesse alinhado à esquerda agora com outro exemplo e eu utilizar o enter qual é a configuração desse título esse título está alinhado à esquerda então como aprendemos como o office funciona ele reconhece a linha dele se eu pular a linha a linha de baixo vai ser a esquerda ó ele está à esquerda agora se essa linha de cima eu clico nela aqui ó dá um cliquezinho ele vai para ela ó eu estou utilizando o ponteiro do mouse para chegar aqui ó eu centralizo beleza você pula a linha ele vai ficar o que? centralizado por que? porque esse aqui é um princípio básico da ferramenta que toda a linha anterior toda a linha que ele está ele vai reconhecer a partir dela se esse texto aqui ó título eu clicar selecionando ele ó você clica o ponteiro o botão esquerdo do mouse ou direito dependendo se você for com outro você clica o botão que selecionei no mouse ó clica e arrasta ele vai selecionar depois se solta o que que você vai fazer aqui ó temos opção de cor da fonte você pode clicar nessa setinha que indica várias cores para você utilizar se eu quiser meu título ó azul vamos escolher um azul aqui claro pode ser esse ó cliquei ele aplicou a cor azul ao meu título vocês lembram que eu falei que tudo que está nessa linha ele vai reconhecer quando eu pular a linha então além dele reconhecer centralizado ele vai reconhecer o texto azul ó vou pular a linha e vou colocar aqui ó subtítulo olha só porque essa linha de baixo eu escrevi ele também está azul porque ele reconhece a linha anterior se eu quisesse que essa linha não tivesse mais não cortar essa configuração eu não quero mais que ela tenha configuração de cor azul eu quero que ela seja à esquerda alinhada à esquerda e quero que ela tenha ela tenha cor normal que estava que era o preto eu vou selecionar vou retornar a cor aqui na setinha e vou colocar a cor preta beleza agora a partir daqui quando eu pular a nova linha ele vai reconhecer a configuração dessa linha então isso aqui é uma configuração básica do programa de funcionalidade sabendo isso você vai saber como interagir com ele melhor então agora ele reconhece que essa linha é preta o texto e quando você pula a linha ele é à esquerda então a partir daqui ele vai seguir o padrão dessa linha Rafael 2, 3, 4, 5 você pode colocar o que você quiser ele vai reconhecer essa configuração mas se eu voltar o meu título e pular a linha ele já vai reconhecer a configuração do título olha só então esse é um padrão de cada linha outra configuração que a gente vai aprender que a gente já aprendeu retornando a alinhamento quatro opções cor você muda a cor do texto ah quero fazer um texto com uma cor variada o título com uma cor diferente alguma parte do texto aqui você quer selecionar aí você quer destacar essa parte aqui aí você seleciona e vai destacar por exemplo se você quiser destacar somente essa palavra você seleciona só ela por exemplo se eu escrever aqui eu vou apagar tudo vou escrever Rafael está vendo como ele reconheceu a configuração daquela linha professor Rafael Guarapa vírgula beleza aqui eu vou retornar a configuração padrão que é preto exemplo de texto ok eu vou pular mais uma linha outra coisa que eu quero falar quando você move essa barra em pé aqui quando você clica para ela ir em um lugar com o mouse ele vai só que se você utilizar as setas as setinhas do teclado que fica perto do control que fica perto do enter você pode movimentá-las pelas setas também está vendo para a esquerda para a frente para cima e para baixo beleza se necessário passe a videoaula para treinar e depois continue então temos aqui um exemplo de texto se eu quiser selecionar aqui por exemplo só a palavra exemplo eu vou clicar no começo dela arrastar e vou aplicar aqui a cor de fonte por exemplo verde deixa eu ver um verde mais forte beleza ele aplicou a cor somente a esse texto então olha que legal se você quiser aplicar somente a uma palavra dentro de um texto você pode se eu quiser aqui botar o guarapa como outra cor vou escolher aqui vamos ver um roxo beleza ele tem um texto aqui preto depois um roxo depois um verde então a questão de tonalidade você aplica a qualquer palavra a qualquer texto você pode mudar a cor deles se você quiser ter o texto preto com combinações de cores você pode outra questão é seguindo a mesma linha de pensamento quando você pula uma linha ele reconhece aquela configuração quando você tem uma palavra que tem uma cor por exemplo guarapa ele tem essa cor aqui essa palavra se eu clicar no finzinho dela digamos aqui para ficar mais fácil esse texto eu vou colocar aqui a cor roxo também beleza coloquei a cor roxo quando você for pular a linha a partir dele ele vai o que? reconhecer o que está anterior a ele ele reconheceu a cor roxa por que? porque é o mesmo padrão da linha quando você pula uma linha ele reconhece a partir dela quando você está em um texto em uma palavra que ela tem uma configuração e você pula aqui com espaço você pula a linha esse espaço é a tecla maior que tem aí no seu teclado ela é mais larga fica embaixo do M e do B é uma tecla bem grande essa tecla de espaço que você utiliza ele reconhece a configuração anterior a ela se eu pular aqui desse D ele reconheceu o que? a cor preta então ele reconheceu aqui que antes quando ele começou ele começou de uma palavra que era cor preta quando ele começou aqui ele começou de uma palavra que era cor roxa então é a mesma linha de pensamento da linha isso aqui pode parecer que seja difícil ou não dependendo de como você esteja entendendo isso aqui é só para vocês entenderem que o que? se você está escrevendo uma palavra ou em uma linha que ela tem uma configuração a partir que você pula essa linha ou você continua escrevendo um texto a partir dessa configuração ele vai reconhecer essa configuração então é isso que eu quero que vocês entendam para não terem dificuldades ah poxa eu só queria que esse daqui fosse é roxo e não para frente mas quando você escreveu apareceu roxo aí você vem aqui muda a configuração dele retorna ao preto e a partir daqui ele vai o que? seguir a configuração desse então se você quiser o texto todo preto por exemplo você vai escrevendo tudo o que você quiser agora se você quiser colocar algumas partes coloridas você também pode eu vou apagar aqui esse texto vou deixar aqui só o Rafael Guarapa e outra coisa que vamos aprender observe que para apagar você clica arrasta aperta aí que é a tecla backspace em cima do enter tem uma tecla que é um pouquinho mais larga que o enter e ela tem uma seta para trás essa seta para trás ela indica que ela apaga tudo o que está para atrás dela ó ele vai apagando quando você vai apertando inclusive quando você tem uma linha se você apertar de novo ela ele até remove a linha então ele retira essa linha o enter cria linha ó criei linhas o backspace apaga até as linhas e o texto que está nela outra coisa que vamos aprender seguindo aqui as configurações de alinhamento é que aqui do lado tem a opção de negrito itálico e sublinhado vocês se lembram quando você escreve quando você às vezes quer destacar um texto uma palavra e você passa a caneta mais forte isso seria como se fosse um negrito então isso é muito utilizado para destacar uma palavra por exemplo olha professor Rafael Guarapo se eu quiser destacar o Rafael aqui quiser que ele fique mais forte o preenchimento dele eu vou clicar no Rafael vou aqui nesse A aqui ó que ele fala para mim que é negrito eu vou clicar observe como ficou mais forte o preenchimento do Rafael ele não muda a cor do meu texto apenas destaca ele olha só então ele agora está em negrito agora no Guarapo eu vou selecionar e vou colocar aqui do lado observe que a imagem desse A ele representa o que? é um A com preenchimento mais forte então isso está associado ao negrito aqui do lado temos o itálico observe que a letra ó está inclinada é isso que ela vai fazer com o meu texto quando eu clico ó vou desfazer e vou refazer ó o meu texto ele ficou inclinado olha que legal então isso aqui é o itálico e se você quiser adicionar aquela lembra? aquela sublinhado que vocês quando você estuda português ó quando você quer destacar uma palavra você usa aquele sublinhado uma linha embaixo do texto coisas importantes você pode destacar também ó colocar um sublinhado no seu texto clicando aqui ó sublinhado agora o meu texto está o que? sublinhado e itálico e se você quiser adicionar as três opções em uma única palavra ó você clica seleciona ela e coloca o negrito também agora está negrito itálico e sublinhado para desfazer você clica novamente ó ele desfez o negrito ele desfez o itálico e ele desfez o sublinhado lembrando que o mesmo segmento de pensamento da cor de título de configuração de linha e tudo quando você coloca por exemplo aqui ó negrito e você vai apertar espaço e vai continuar escrevendo ele vai reconhecer esse negrito então se você quiser que não esteja mais negrito daqui pra frente ó você vai selecionar e você vai tirar o negrito uma coisa que eu devo falar é você pode estar pensando que toda vez que você colocar um negrito itálico você vai ter que ficar desfazendo e refazendo é aconselhável sempre quando você for escrever um texto seja ele como for eu vou escrever aqui até um pouquinho errado vamos ver se ele não reconhece esses acentos ó então digamos que você escreveu um texto e tem alguns acentos que por padrão ó por exemplo a palavra não ele tem um acento aqui ó né se você apertar espaço ele automaticamente reconhece esse acento ah eu escrevi aqui ó não ó ele reconhece que tá errado aí você vai escrevendo escreve e tem um texto que você tinha que escrever ah vou fazer uma um trabalho de escola vou escrever todo um texto vou fazer um escrever um texto aqui pra empresa ah mas ele tá errado ele tá com erro não importa você escreve todo o texto ó você continua escrevendo mesmo se tiver errado você vai escrever você vai olhar a folha e vai escrever continua escrevendo escreve e termina beleza aí digamos eu vou até duplicar esse texto vou selecionar ele apertar o botão direito copiar ó ou ctrl c ele copia o texto se eu for aqui no final apertar enter eu posso duplicar esse texto só para explicar na aula digamos que a gente tem um texto grande ó depois a gente vai aprender mais detalhadamente beleza aí você escreveu um texto aí você viu que ele tem vários erros que ele te mostra tá vendo quem escreve texto aqui no office ele não fica escrevendo e corrigindo ao mesmo tempo ele escreve porque isso em questão de produtividade de você conseguir resolver mais rápido essa questão é como você vai escrever todo o texto terminou ele quando você terminar de escrever tudo você vai formatar o seu texto o que que vai formatar o texto é você configurar ele ah agora que eu terminei de escrever todo o texto que eu tinha que escrever ah vou voltar no início vou conferir ah tá 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 ah aqui tem que ser negrito ah negrito ah aqui tá errado ó vou apagar ó isso aqui não existe aí você vai apagar corrija botou acento beleza aí tá escrevendo tal tal ah aqui tem que ser itálico beleza ah aqui tá falando que tem que ser sublinhado sublinhado agora se você ficar escrevendo um texto e parando toda hora pra formatar você perde muito mais tempo então mais aconselhar é você escrever mesmo que errado rápido todo o texto e depois corrigir e formatar ele então essas formatações de ah esse aqui ó tem que pular linha ah esse aqui ó eu tenho que selecionar e colocar ele centralizado ah esse daqui ó tem que olhar a direita essas questões de formatar um texto que eu tô formatando ele ó tá vendo ah esse aqui é na mesma linha não pode ter essa separação tal ah esse aqui tem que pular aí você vai formatar o seu texto ó vai criando ele e vai corrigindo ah aqui tá errado então essa formatação que a gente tá aprendendo aqui na na aula aprendendo todas de alinhamento todo esse sublinhado itálico e negrito essas opções aqui você vai utilizar elas depois que você termina de escrever o texto então você não vai ficar parando você já tem que começar a aprender agora já nesse padrão pra você não ter problema na frente de ter maus hábitos ou não conseguir produzir tão bem olha só você tem um tempo limitado de trabalho seja no trabalho ou no pessoal você prefere terminar o texto em uma hora ou em meia hora então digamos vamos fazer essa balança né você levaria aí 10, 15 minutos a mais às vezes se você ficar parando toda hora no texto pra alinhar ele ou você pode ganhar mais tempo seja pra você pessoalmente você usa no pessoal pra você ter mais tempo livre e tudo porque você aprender de uma forma que você vai perder tempo não adianta então já estou mostrando aqui pra vocês a melhor forma a melhor forma é escrever todo o texto e depois você formata ele que é o que? configurar como que ele vai ser aí você vai vendo vai revendo e tudo claro tem gente que já tem mais prática que ela consegue escrever bem e escreve sem muitos erros então é muito difícil encontrar algum erro de acento isso são questões de cada pessoa de quanto ela conhece a nossa língua e quanto ela tem prática de digitação porque as vezes ela sabe ela colocou aqui não mas as vezes pode ela sem querer ela coloca um não e sai um S sem querer porque ela clicou então isso quem está aprendendo vai parece até a palavra NASA aqui né vai ter esses erros depois que você tiver mais prática você vai escrevendo mais rápido e vai colocando aí os acentos certinho sem colocar por exemplo uma palavra onde não deveria ter uma letra né então aprendendo esse padrão você vai conseguir produzir o texto muito bem e sem ficar perdendo tempo não fique parando para alinhar para formatar deixa o texto que tiver errado e depois você ajeite mesmo que você escreveu 10 palavras erradas que você está aprendendo agora depois você ajeita mesmo que tenha que alinhar em tal parte do texto você não vai parar para alinhar você vai escrever todo o texto você tem 10 folhas para escrever uma folha para escrever escreva ela toda depois você formate ok concluímos essa aula e fica atento aí ao canal se inscreva né e comente também que é muito importante e o suporte também é gratuito qualquer dúvida estamos aqui para atender a todos todas as dúvidas o mais leigo o mais avançado essa aula é para os mais leigos e essas opções que a gente aprendeu a gente vai continuar aprendendo e vai aprender também como salvar nosso arquivo de texto então fica atento aí ao canal e assista as próximas aulas o mais leigo o mais leigo